Os postos de combustíveis daqui da cidade estão dando trabalho para o PROCON. Teve, ixi Maria, vou até chamar o Flávio Mantovani para conversar com a gente aqui e solta o filminho. Muito bem, Vitor, e também aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O PROCON, já desde o ano passado, vem acompanhando os preços dos combustíveis em Maringá com relação a essa isenção de impostos que o governo federal supostamente iria tirar no dia 31 de janeiro. Ou seja, o governo federal, o governo passado, deu uma isenção de alguns impostos, que é a CID, COFINS e também o PIS, que iria até 31 de dezembro. Antes que isso acontecesse, alguns postos de combustíveis na cidade de Maringá vêm aumentando os seus valores, o que é errado, porque segundo o Código de Defesa do Consumidor, é proibido você fazer aumento, ou seja, reajustes de preços sem a sua justificativa. Porque combustível é diferente, você não tem como ficar sem abastecer o seu carro. Todo mundo precisa trabalhar, precisa comer, enfim. E o preço do combustível interfere na nossa vida. Até pra quem não tem carro, pra quem anda de bicicleta, também tem que pagar sobre o preço dos combustíveis, porque tudo está em cadeia. E é o seguinte, nós temos aí o governo federal que dá essa isenção. Se ele aumentasse o preço do combustível, ou seja, colocasse mais imposto no combustível, primeiro tinha que ser o governo federal que passasse isso pra Petrobras. A Petrobras iria repassar isso pras distribuidoras, e as distribuidoras iriam passar pros postos de combustível. Mas isso não foi, isso não aconteceu. Bom, tá aí o Flávio Mantovani conversando com a nossa equipe, teve todo esse problema aí. Então, falar, ah, vai acabar com a desoneração. Daí prorrogaram por mais 60 dias, dali a pouco já tinham subido o valor do combustível, ficou aquele negócio todo daí. Ixi, maior confusão. E aí, francês, um tweet pra você. É, Maringá é a terra da gasolina gourmet, né? Não dá nem pra discutir isso. Espero que o Flávio Mantovani desça a caneta nesse pessoal aí, tentar moralizar um pouco o pessoal que aumenta o número dos combustíveis antes do aumento chegar às distribuidoras que entregam combustível pra eles. Por outro lado, abriu o olho aí o Paulo Mantovani, que já tá esperto, tá mexendo com os combustíveis. Paulo é o pai dele. Paulo é o pai dele, ele é o Flávio, né? Flávio Mantovani. Ficar esperto aí que a questão do... da molecada, dos jovens aí nos postos de combustível, fumando, 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 nas lojas de conveniência, não pode. Uma hora vai dar um boom aí, porque você sabe que o combustível, aquele ar carregado ali, veículos abastecendo, é muito complicado. Ok, Celestino. Eu acho que é recorde em notificações, 65 postos, mas o Flávio tá no chat, eu queria deixar uma dica aqui pro Flávio. Tem uma investigação em andamento, feita pelo delegado Luiz Alves, e o maior problema está nas distribuidoras de Maringá. Então, fica aí a dica. Vamos autuar também, notificar, investigar as distribuidoras, só penalizar os postos, os donos de postos de gasolina, talvez não seja o caminho. Fica a dica aí. Luiz Neto. Eles ficam amarrando os postos. O Victor, o Edivaldo trouxe informação aqui nos bastidores, o Procon hoje tem um fundo milionário, muito, muito grande, digamos assim, quantos milhões mais ou menos? Sei lá, talvez uns 40 milhões hoje. Uns 40 milhões de reais. Suponho, tá? Que já era grande. Quase, por exemplo. A compra do... Que foi usada pra aquisição do... Do prédio, é. Eu acho que foi a maior compra que foi usada, mas a gente sabe que o fundo do Procon, ele é usado apenas pra questões específicas. Mas também, sugerir pro Flávio, que é o diretor do Procon hoje, usar dessas empresas de forma educativa, fazer táxis aí, pra que elas façam, em vez de multa, ações em prol da comunidade, atendimentos aí importantes aí pra comunidade, reforma. Porque eu acho que é o seguinte, a gente vê que não tá aprendendo, não tá tendo jeito. O pessoal continua ainda nas mesmas práticas, é supermercado, continua ainda tendo comida podre, não vai lá e não coloca o estoque... Mercadoria vencida. Mercadoria vencida. É uma ação que se a gente começar a falar aqui, os postos de combustível é uma questão que a gente entra toda vez e todo ano, é a mesma questão, a gente vai continuar batendo. Você não tem condição de ver a qualidade do combustível, a quantidade do combustível. Exatamente. Tinha que arrumar meios pra gente verificar isso. Não se entende o que acontece em Maringá, o combustível vem pra distribuidora, que vai pra outras cidades aqui da região, tem mais barato, eles ainda tem o custo pra levar. Então são coisas assim que a gente fica preocupado, preocupado porque muitas vezes a gente acha que vai ter uma solução e não tem. Então fica essa sugestão e agradecer a participação do Flávio, que é tão ativo aqui no nosso chat, na Jovem Pan, tá sempre assistindo o nosso programa. E depois da ação foi baixado o preço dos combustíveis. Isso que eu vou trazer agora, depois da ação baixaram o preço dos combustíveis. Só um recortezinho, talvez... Não, calma lá, deixa eu... Tô falando, pera lá. Depois da ação eles baixaram, tá? O Flávio pediu pra avisar também o Celestino de que também teve ação nas distribuidoras, tá? Esse 31? Dado por... Dada a circunstância do tempo do vídeo, nosso tempo infelizmente ele é curto, mas o Flávio também falou durante o vídeo que encaminhou pra gente dessas notificações que foram feitas junto às... Foi uma parceria com o delegado Luiz Alves. Isso, junto às distribuidoras. Vai lá. 30 segundos, francês. A concorrência é importante. Os vereadores teriam que se debruçar sobre esse assunto aí e autorizar a abertura de postos. A livre concorrência em Maringá. Isso é o que pode ajudar a proporcionar a solução. Vai lá, Edivaldo. O próprio Flávio tem um projeto de 2009 parado na Câmara. Na verdade, é protocolar, né? Todos, todos os diretores do PROCON fazem essa ação com a postos de gasolina e não adianta absolutamente nada. Eu sei que o Flávio também não vai resolver, mas faz parte do trabalho dele. E a minha pergunta é quanto foi aplicado de multa nos últimos 10 anos em postos de combustíveis. Qual o valor? São notificações ou foi multa? Ou só notificações? São 65? Notificação, aí tem recurso. Vai, vai, baixa a multa. Quantas as notificações vão se converter efetivamente em multa? Vai haver multa. Eu já vi tantas ações, mas tantas. Já acompanhei tantas ações com outros postos de combustíveis e nunca se resolveu absolutamente nada. Nós continuamos a pagar, talvez, o combustível mais caro do Paraná, senão que na região sul. Então, assim, é lamentável. Eu não vejo saída, eu não vejo nenhuma ação. Na verdade, nos últimos tempos, fecharam-se muitos postos de Maringá, por questões ambientais. Tem muitos postos fechados na cidade. Eu não sei, sabe, francês, se abrindo postos de bandeira branca, bandeiras livres, assim, resolveria o problema dos postos. Não sei se tem cartel. Esse tema sempre vem a pulver, se debate isso. Mas, enfim, continuamos pagando a combustível mais caro. Não sei se tem cartel.